Pergunta que vale? Espera só até eu ganhar minha bola quadrada Olá! Você aí mesmo que tá me assistindo Você acha que tem problemas com a sua pele? Problemas com espinha? Manchas? Desidratação? Oleosidade? É, e você gostaria de ter a pele perfeita como das modelos e atrizes da televisão? Pois os seus problemas estão resolvidos com a nossa linha La Cara Para Cara Então não perde tempo, já pega o seu telefone e encomende La Cara Para Cara por apenas 12 vezes de 450 reais A sua pele agradece Oh não, quem vai cuidar da minha pele? Eu sabia que era só de Tia Rica que tinha pele boa Calma meu anjo, de que hoje eu vou te ajudar a resolver todos os seus problemas Você vai pagar minhas contas? Não né, eu tenho carro de Silvio Santos agora, eu tô falando Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Não né, eu vou te ajudar a criar um kit em casa Com todos os produtos que você precisa pra sua pele Sério? É E você sabe mesmo fazer tudo isso? O que é? O tá aqui, queridinha, você viu o vídeo da Kim Ensinando a fazer as maquiagens caseiras na semana passada? Quem que você acha que ajudou ela a fazer isso? Você viu o vídeo? Só se achei que tá muito legal, o vídeo tá incrível, vai, se achei Dosando as medidas dos pozinhos até chegar no tom ideal Que é o tom da minha pele Se você achar que precisa Você também de casa quer assistir? Eu vou deixar aqui no card aqui, ó É só você clicar e ver, tá? Que legal Eu não vejo a hora Tá parada por quê, criatura? Tá achando que você tá no filme da Cinderela? Que as coisas vão se mexer, as xícaras vão vir dançando E vamos fazer os produtos pra você? Levanta daí e vai pegar os ingredientes Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom aí Vocês tão vendo isso? Hoje em dia a fada perdeu o respeito, entendeu? Porque ninguém valoriza o trabalho da gente Olha essas unhas Vê se eu tenho tempo de fazer unha Vê se eu tenho tempo de fazer cabelo E a gente fica aqui e todo mundo quer as coisas na mão Ai, mas vamos lá no meu trabalho, né? Quando eu nasci, eu falei, quero ser fada Né? Mas tudo bem, a gente acentuou as coisas aqui Então vamos lá A primeira receita é o esfoliante Que você vai me agradecer depois Porque ele é muito bom pra sua pele Que eu já vi que é oleosa, né? Mas ia precisar de pouca coisa A primeira coisa é açúcar Para adoçar a vida Própolis Sabe aquele que você espirra na boca assim pra gripe? É esse mesmo A arnica que você também compra na farmácia E é muito baratinho E água Tá com tudo pronto aí? Então pra você fazer É só você adicionar todos os ingredientes num potinho E mexer até que fique tudo bem homogêneo E depois você vai aplicar isso na pele E vai massagear como você faz com o esfoliante normal Daqueles caros que você compraria na farmácia Mas ó, é um esfoliante Não é pra você arrancar toda a sua cara não, hein? Movimentos bem suaves e bem tranquilos Eu recomendo você e vocês também A fazerem todas essas receitas à noite Assim vocês vão dormir com a pele renovada E evitam de aparecerem manchas Massageou bem? Tá sentindo a pele mais fina? Mais renovada? Agora você vai deixar aí por 20 minutos E depois é só você enxaguar com bastante água Ah, essa foi muito fácil, né? Mas não acabou ainda não Tem muita coisa pela frente A próxima receita é uma máscara hidratante Muito boa também pra pele oleosa Mas pra outro tipo de pele também Que você vai usar gelatina Gelatina incolor Ela é muito boa E também vai usar abacate Ai, mas se não tiver abacate? Se você não tiver abacate em casa Você pode substituir por mamão Ou pepino Também funciona Mas o abacate é melhor Então a primeira coisa é você separar a polpa do abacate E aí você vai amassar ele com o garfinho Até ficar bem macetadinho Até ficar um creme Aí numa panelinha você vai levar a água Como se você fosse fazer gelatina mesmo Vai colocar água, vai colocar gelatina Vai dissolver bem E aí nessa gelatina você vai acrescentar o abacate Mistura tudo até formar uma massa bem homogênea Se você quiser Fica essa dica pra vocês Vocês podem colocar um pouquinho de leite também Que é muito bom pra pele E aí vai ficar essa massinha Que você tem que passar no rosto na hora Porque senão endurece E aí você não consegue aplicar mais Então aplica no seu rosto Uma boa quantidade Não economiza não E deixa secar no seu rosto Deixa a gelatina quase endurecer no seu rosto Por uns 15 a 20 minutos Depois é só você remover a máscara Enxaguar o rosto E pronto Você já vai sentir que a sua pele Tá como se fosse uma bundinha de neném Só essa máscara já tá bom pra você ver uma diferença enorme no seu rosto Mas eu vou mostrar uma outra máscara Que é pra algo específico Se você tem na sua pele algumas manchas de cicatriz de espinha Ou aquelas manchas de sol que dão no bulso Que dão as partes mais sensíveis E você não sabe como remover Se liga nessa máscara que eu vou mostrar agora Você pode criar uma máscara pra sua pele Pra ajudar E você pode aplicar toda noite se você quiser E ela é muito boa Você vai precisar do quê? De bicarbonato de sódio Uma clara Só vou usar clara, gente A gema vocês podem fritar Fazer um homenete Fazer qualquer coisa Fazer uma receita Um bolo Um quindim Usa gema pro que vocês quiserem Mas você só vai usar clara Claro que não Claro que sim E aí um último ingrediente também Que é muito bom pra mancha na pele Pra pele no geral Que é batata, gente Pega a batata crua Você pode triturar no triturador Bater no liquidificador E fazer uma massa homogênea Usando batata Bicarbonato de sódio E clara Aplica isso no seu rosto E deixa uma meia hora lá Vinte minutos Meia hora Tá ótimo Aplicou? Gente Valeu falar pra vocês Que manchas na pele São difíceis de sair Você demorou anos Pra conseguir elas Não foi numa aí da praia Que se voltou com a pele manchada não Demorou um tempo Então é algo que tá Muito lá Profundamente na sua pele Se a sua mancha de pele For muito profunda Mesmo que é algo Que te incomoda Muito mesmo Procura a ajuda De um profissional Vai no dermatologista No esteticista Alguém que pode te ajudar Profissionalmente E essa dica Ela é muito boa também Mas ela vai fazer Muita diferença A longo prazo Então aplica Pelo menos Duas vezes por semana Toda semana E com o tempo Você vai começar A ver as suas manchas Reduzirem Olha A próxima dica Que eu vou mostrar Pra você E pra vocês também É mágica Você não tá entendendo É algo que você pode usar Todos os dias Antes da maquiagem É um tônico Que vai absorver Muito bem na sua pele E você pode usar Quantas vezes por dia Você quiser De manhã Antes de dormir Antes da maquiagem E vai ser bom demais Tônicos são vida E pra esse tônico Eu vou usar Vitamina C Pode ser em comprimido É só você Macerar bem o comprimido Ou você pode usar Vitamina C em gotas Como é que Você tá usando aí Que eu tô de olho Que eu tô vendo Vai usar também Vitamina E Que você compra em cápsulas Esse tônico Como eu falei É mágico Você vai usar Vitamina C Que é uma coisa muito maravilhosa Que todo mundo tem em casa Se não tiver É muito fácil de encontrar Em qualquer farmácia tem Você pode encontrar ela Em cápsulas efervescências Ou você pode encontrar ela Também líquida Como é que a gente Tá usando aqui Essa vitamina C Inofensiva Que você tá botando No seu serum Ela é muito boa Pra diminuir rugas Se você não se controla Com rugas Pra prevenir Pra diminuir manchas na pele Pra proteger a pele do sol E pra estimular a produção De colágeno O mesmo vale também Pra vitamina E Que eu tô usando Que eu tô usando em cápsulas Que é muito fácil De encontrar também Além de tudo Que a vitamina C faz Também vai te ajudar A se prevenir Daquelas coisas assim Tipo poluição Raios do sol Não que isso seja Um protetor solar Pelo amor de Deus A gente tem que passar Protetor solar do mesmo jeito Tá? E também vai ajudar você Com as suas linhas de expressões E deixar a sua pele Mais firme Vou também colocar Uma colher de glicerina Bidestilada Que é muito hidratante Vai dar aquela força Na sua pele E água micelar Que eu não preciso nem falar Todo mundo sabe Que é uma coisa assim Incrível e divina de Deus Então coloca uma colherzinha De água micelar ali E mistura tudo muito bem Tá na gaiola Eita Tá na gaiola Se a sua pele não for oleosa Você pode deixar A gente na noite inteira Você pode passar A gente na maquiagem Se a sua pele for oleosa Eu recomendo que você Enxague depois Porque né Não dá pra brincar Com pele oleosa Qualquer coisa Deixa mais oleosa ainda E como tem a glicerina É melhor não arriscar E agora Algo que vai deixar Os seus poros Refrescantes E felizes Falando E também pra limpar A sua pele E renovar ela Tanto antes de dormir Quanto de manhã Quando você acordar E pra isso você precisar De iogurte Quem não ama iogurte? Eu amo iogurte Inclusive comi um essa manhã Não, não comi não Queria ter comido Mas não comi Uma colher de suco de manhã De manhã Uma colher de suco de limão Ô Atenção Limão é uma parada Que você tem que tomar Muito cuidado Gente Se você for usar limão Na pele de vocês Usem a noite Se for usar durante o dia Não entre em contato Com o sol Porque pode causar manchas Na pele Se for usar Enxaga o rosto Passa o protetor solar E aí sai pra fora de casa Entendeu? Então passa o limão ali Vai ser bom O limão é bom Se você usar Do jeito certo Ok? E também vou colocar Um pouquinho de chá De alecrim Dê preferência gente Pro alecrim Fresco Ou alecrim Não fresco Mas o alecrim Que você vê As capsulazinhas Assim Que você vê A planta Ai gente Não sou fada da natureza Não sei explicar essas coisas Só usa um alecrim Que você vê que é natural Que você tá vendo Que é alecrim mesmo Pra você não perder As propriedades dele Agora eu falei bonito Tô orgulhosa de mim Esse tônico Esse tônico que eu tô te explicando Aí você pode usar Todas as noites Antes de dormir E você pode aplicar Passando no algodão E aí passando ali no rosto Além de deixar sua pele Limpa Renovada Também vai ajudar você No controle de oleosidade Isso é muito bom Né não? Eu achei muito bom Eu acho que eu deveria Ganhar até um aumento Assim Atenção Diretoria de duas fadas Aumento pra mim Obrigada Mas enquanto o aumento Não vem Você também Pode dar joinha Nesse vídeo Seria ótimo Eu achei incrível Eu já sentiria O meu trabalho Valorizado Obrigada Tchau Transcrição e Legendas por Quintal